E aí, Skid? Opa, e aí, Vixis? E aí, tudo bom? Tranquilo? Ah, tô só. Opa! Agora chegou. Foi sem querer. Ó, gente, eu tô com um carro muito raro no GTA, não tem outro desse no jogo. Qual que é? É normal, incrível. Lá vem, o Leon é sempre otimista. Caralho! Puta merda, velho! Eu juro, eu não te vi. Tem carro aí no que tem jato? É. É o da missão, é. Ai. Não, mas tá vendo que ele tá transformado pra água, mas... Tá com roda? Hã? Ele tá transformado pra água? Não tá, não. Não tá? Pra mim tá. Eu tô maluco então... Meu Deus! Me dá carona, me dá carona... Ai! Pô, cola aí. É, é pra brincar como derrubar motociclista, é? Eu tô na garupinha. Vambora. Ué, eu tô na garupa, cara. O que eu fiz pra ti? Mano, tu parece um carro da Juiz. É! Vai encarar a porra. Aí, 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 ó. Tá banquinho de cachorro. Puta merda. E aí, rapaziada, bom? Alguém quer cachorro quente? Puta, tem quibe aqui. Eu quero quibe, valeu. E o que é? Que que é, hein, Piantela? Que que é, hein? Me vende o cachorro quente. Ai! Você não atropele meu amigo. Não é cachorro quente, é tipo da Tingle. Ah, não. Chegou comida mexicana aqui, velho. Puta merda. Comida mexicana. Sensação de fast food aí. Se temos três banquinhos de cachorro... Que isso? E aí, Neone? Vira a bunda dele pra mim! Vai. Vai fugir. Porra. Eu queria entrar, mano. Ah, não vai mais. Ai. Não vai mais, não vai. Não vai nem sair. 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 Vai estudar essa porra, mano. Que isso? Que é isso? Boa, 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 boa. Tira ele. Tira ele, tira ele. Peraí, peraí. Eu vou assurar no carro do meu ônibus. Ai, que delícia, cara. Sai daqui, Ati. Mano, que isso? Ai, 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 ai. Ai, cheirou meu... Ai, tô fazendo a gente... Não! O meu tá vivo! O meu ficou vivo, o meu ficou vivo. Ai, mano... Cortado o skit, mano. Vai virar a carrinha de bate-bate então, vamos... Pera, pera, ô! Ô, filha da puta, pera. Tamo tomando junto. Ô, gente, calma... Ai, ai, ai. Que foe é essa? Vai, 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 vai. Nossa, olha pra trás disso aí, olha o caos. Ai, filha da puta, fugiu com o escopo. Ô, NPC, ô, NPC, filha da puta. Fiz que, Tim. Fiz que... Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ai, caramba... Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele, pega ele. Ai, 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 pega ele, pega ele. Ô, mano... Puxa, era muito foio. Trenho, treho, treho. Ô, velho... Ô, mano... Pô... Eu dou uma polícia. Caralho... Esse... esse aqui... Au! Ô, ô... Meu Deus! Gente, onde é que eu fui? E aí, beleza? Três, dois, um, foi. Vambora, vambora. Caralho, mano... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu achei que todo mundo ia cair. Eu achei que todo mundo ia cair. Ai, 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 ai... Eu caí, vambora, vambora. Vambora, deixa esse carro aí. Foda-se. Vamo ver, vamo ver. É o Skid versus... Toma aí, Vambora. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Entendeu por que tem que ser aqui, mano? Aqui dá esses bugs. Ai, ai, ai. Três, dois, um, foi. Nossa. Eu vou na estratégia. Eu vou na estratégia. Foda-se. Foda-se. Não, eu empinei. Eu empinei. Eu empinei. Eu negrão. Eu negrão. Ai, ai, sai. Sai da minha bunda. Peraí, peraí. Tô tentando sair do campo. Tô preso. Morra, Sherman. Vai ter essa. Pitch. Então quer dizer que só eu e você... Eu vou ficar girando, viz. Pra tu errar. Então gira aí, ó. Pera, o Vixi morreu? O Vixi está deitado aqui no chão por mim. Motorista fantasma, puta que ele pariu. Acorda ele, rapaziada. Acorda ele. Tá em como, menino? Ele tá aqui, velho. What the fuck? Ele tá no chão. Vixi, você tá no chão. Agora to acordou. Ele veio. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Aê, aê, aê. Solta a pia lá, cara, pra ver se acorda. Tá quebrou. Ah, não, 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 não. Sai daqui, sai daqui. Não, 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 não. Vamo brincar de batata quente? Não, 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 não. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Batata quente, 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 quente. Nossa, ainda bem que eu fui. Três, dois, um. Tô dando pra descer. Querendo. Caraca, né, ali. Ai, eu perdi. Ai, eu perdi. Ai, eu perdi. Ai, esquina. Caralho. Ih, a polícia tá atrás de mim. A polícia chegou, gente. A polícia chegou. A polícia chegou, rapaziada. Vai, vai, corre, corre. O estilo chegou. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ajuda o esquina. Eu tô escondido! Ai, ai eu caí! Galera, tô escondido! Vai, Neone, foda-se! Foda-se! O mobile fico é tanto! Oh, perdi! Ai, 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 ai! Me leva eu, me leva eu! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Para esse caminhão! Para esse caminhão! Vou subir em cima dele! Agora para ele! Agora para ele! Nossa, boa! Não, não, Neone! O que aconteceu com o Neone? Corre, Neone! Corre do Neone! Vai daqui! Eu tô bem! Agora eu tô pegando um pouco! Vira um caminhão de novo, é mais fácil para o joguinho entrar, não precisa pular! Puta que pariu! Acelera aí, Apotran! Passando salto! Estou dando casquinha na cara, que é o do Vx aqui! Vai! 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 Fudeu, Vx! Fudeu! Ih, vamos apagar o fogo! Vamos apagar o fogo! Ai, sou eu quei na água! Ai, sou eu quei na água! Não! Tô só raspando! Mano! Fiquem olhando se o carro vai aparecer bugado para vocês! Caralho! Ela apareceu, só porque tu falou! Spawnou um carro tunado aqui! Sim! Aqui na minha frente! Oh! Entrem aqui comigo! Dá lugar para 4! Porque eu tô com o turbo ilimitado agora! Vem! Bebe a aguinha! Ai, ai! Tá! Bugou! Bugou o turbo! Bugou o turbo infinito! Foi! Tá! Boa! Pera aí! E aí! Valeu, galera! O que? Ah! Ah, não! Caralho! 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 Vem aqui, Sherman! Não, maçãzinha do amor é forte! Ai! Sherman é piloto! É piloto? Vai! 5 segundos para te fugir! 1... 2... 3... 4... 5... 5... Ai, mano! Vai morrer! Já era! Pega ele! Pega ele! Ele morreu! Ele morreu já! É um gênio! É um gênio! Foi parado, mano! Caralho, meu! Ele tá forte, mano! Oxe, pega essa moto aí, rapidão! Na moral, na moral! Não, não, não! Vai pegar minha moto também! Não! Deu, deu! Consegui a moto pra ti já! Tá aí a moto! Obrigado pela moto! Nem com defesa! Cuidado, Bit Game! Não, não, não! Faz isso, mano! Não, velho! Ah, mano! Você queria fazer um bugzinho em parro, mano! Um dia de parro assim! O cara botou uma espinha no meu carro, mano! Puta merda, velho! Saiu! Vem aqui pegar o carro! Porra! Eu queria entrar no carro! Nossa, Sherman! Deixa eu ter vontade de te dar um soco, mano! Vai alto, vai alto, vai alto! Vai encostar aí! Vai encostar aí! Vai explodir! Tudo torto! Tá bom, tá bom, tá bom! Não funcionou o bug! Por quê? Ah, porque tu não pegou dentro da água! Ai, resistiu a explosão, otário! Tchau! Ô, ô! Valeu! Vambor! Vambor! Eu acho que a gente tá caindo! A gente tá caindo uma com estilo, pelo menos! É, pelo menos isso! Ah! Nossa! A gente caiu na vaga! Eita! Aí, galera! Valeu! Voltou! Nem fudendo! Nem fudendo! Nem fudendo! Não, não, não! Uou! Só voltou a explodir o cara lá, né?